A Prefeitura de Pindamangaba está convocando candidatos aprovados no último concurso. Sobre esse assunto que eu converso agora com o Tiago Carvalho, que é responsável aqui pelo RH da Prefeitura. Tiago, então nesse chamamento, quantos candidatos vão ser selecionados e chamados aqui? E quais áreas de atuação desses novos servidores? São aproximadamente 200 candidatos que serão convocados e a gente está dividindo em nível médio e nível superior. Estamos fazendo no momento a convocação dos candidatos de nível médio e posteriormente faremos do nível superior. E esses servidores vão atuar em diversas áreas aqui da Prefeitura? Tem algum departamento específico? Exatamente, são para todas as áreas e setores do município, para atendimento das diversas demandas da população. E como está sendo feito esse chamamento? O próprio candidato tem que ficar de olho aí na lista? A Prefeitura está entrando em contato? Como está sendo organizado isso? Sim, conforme o edital, a previsão era para a convocação através do jornal Tribuna do Norte. Além disso, ainda enviamos por e-mail aos candidatos e também efetuamos ligações para os mesmos. E nesse primeiro momento, a população desses novos servidores tem atendido a essa solicitação? Tem vindo aqui? Sim, a maioria dos candidatos estão comparecendo aqui no ato das convocações e os candidatos que não compareceram serão reconvocados posteriormente. E nesse momento, depois do chamamento, que tipo de documentação eles precisam trazer para cá? Eles precisam trazer todos os documentos pessoais e mais também os comprovantes exigidos. Para os de nível técnico, por exemplo, precisa trazer o diploma de nível técnico da área de atuação do candidato. E agora, em relação às perspectivas futuras, é possível que haja outro concurso aqui no município também esse ano? Sim, existe o planejamento do Executivo Municipal na realização de um novo concurso público, contemplando as diversas áreas e cargos do município. E de alguma forma, então, quem ainda tiver alguma dúvida em relação ao concurso, como que pode entrar em contato aqui com vocês? Qualquer dúvida, pode entrar em contato com o Departamento de Recursos Humanos. Estamos à disposição. O telefone é 3643-2200. Está ótimo. Obrigada, Tiago, pela entrevista. Então, quem passou no concurso, é importante ficar atento aí com esse chamamento para trazer certinho os documentos aqui para o RH. A gente volta agora nos estúdios.